Bom dia, pessoal! Estamos aqui em Bangalore ainda, né? Continua o nosso passeio, quer dizer, na verdade eu estou no meio do trabalho, mas como o meu trabalho é bem flexível, então eu dei uma saídinha e estou aqui fazendo uns vídeos pra gente. E eu estou aqui no bairro de um bairro chamado Malishwaram, aqui em Bangalore, que é bem conhecido na região, e é completamente residencial, é um dos bairros mais antigos aqui da cidade, e até lembra bastante algumas ruas do Brasil, né? Bastante arborizado, uns prédios baixinhos, assim, muito bonitinho. E hoje tem um, quer dizer, ontem, hoje e amanhã, tem um festival, tá? Aqui no estado de Karnataka e no sul da Índia também, e eles estão decorando as motos, assim, as motos, os carros, as portas dos estabelecimentos, eles estão decorando, assim, com essas folhas de bananeira, flores, e fica muito interessante, e a cidade fica toda colorida. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá olá, olá, olá 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 ol A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL